Olá pessoal, tudo bem? Olha aí, vamos aqui, hoje a gente vai trazer uma dica aí sensacional do aplicativo Strava, eu não sei se você já conhece o Strava, o Strava, deixa eu só pesquisar aqui para Strava, você pode estar baixando direto da sua Play Store, tem aí uma boa avaliação, então a gente vai baixar direto para o aplicativo Strava, aqui eu já estou com a minha, loguei em uma conta minha do Gmail, a gente está começando aí 2022, primeira coisa, você vai baixar o aplicativo Strava, se você vai vir aqui no seu localizador, ligar, permitir, depois disso, você pode estar conhecendo aí o passo a passo, porque se você vai logar, você logando no seu aplicativo Strava, você vai encontrar seus amigos do Facebook, contato pelo seu WhatsApp, etc, vamos lá, só para vocês terem uma ideia aí, então hoje é dia 3 de janeiro de 2022, então eu já corri, nós estamos falando aqui às 6 horas da manhã, já corri hoje, na verdade caminhei, né, 8 km, 8.3, 1 hora e 8 minutos, então aqui está meu gráfico, em dezembro, ó, olha o que eu percorri, ó, em dezembro, e assim ele vai aparecendo tudo, a gente está falando do modelo gratuitamente, aqui é um mapa, que você, que é onde eu estou na minha cidade, que você pode trocar, modelo padrão, tal, etc, aqui, é, quero entrar aqui para mostrar para vocês, aqui é quando você está, você quer começar uma corrida, uma pedalada, aqui, lembrando que aqui eu estou falando em corrida, mas serve também para pedalada, para, é, caminhada, e etc, ó, então você vai em gravar, aqui, se você tem rota e salva, que não é meu caso aqui, eu vi que tem uma rota salva, mas eu não quero usar a rota, então, vou lá, segmentos, deixa eu voltar aqui para ficar mais mapas, isso, primeiro então é rota, segmento, etc, segundo é aqui, ponto de atenção, olha o que tem no estrava, corrida, pedalada, caminhada, trilha, canoa, pedalada, bicicleta elétrica, e vai indo, ó, tem esporte que eu nunca nem ouvi falar, não sei nem como é que usa, mas qual que é o mais usado hoje? Corrida, pedalada, caminhada, trilha, acho que corrida, pedalada e caminhada é o mais usado, eu uso mais corrida, corrida é o que eu mais uso, pedalada também, quando eu ando, de vez em quando eu ando de bicicleta, mas a corrida é o que eu mais uso, qual que é a diferença de corrida e caminhada? Claro, caminhada é mais lenta, corrida é mais ligeira, vamos dizer assim, mas a diferença está que eu gosto da corrida, é que cada um quilômetro, eu programo ali, ele vai me falar qual eu gastei em um quilômetro, qual que é o meu tempo acumulado, etc, então, eu deixo em corrida, você vê que está aqui, esporte atual, se eu quero pedalada, eu vou trocar, se eu quero caminhada, eu vou trocar, etc, vou voltar aqui para a corrida, fica mais fácil, aqui, é, não está conectado nenhum dispositivo para batimentos, aqui, eu não uso, opa, é, deixa eu voltar, então, você vai iniciar, cada, cada um quilômetro, já está falando aqui, ó, cada um quilômetro, ele vai me mostrar, meu ritmo médio, e aqui a distância, e aqui, quando eu estou caminhando, outra coisa importante, quando você pode estar programando, ó, pausada automática, e pausada automática na corrida, na pedalada, e pausada automática na corrida, pausando corrida, então, é, mais ou menos isso daí, ele fica automático, é, outra coisa, que a gente falou ali agora, é, eu posso pedir para ele me avisar, cada um quilômetro, ou a cada meio quilômetro, eu uso cada um quilômetro, né, é, ele vai me avisar, quanto tempo, que eu, quanto que eu gastei, quantos minutos, quantos segundos, etc, muito legal isso aqui, para você estar acompanhando seu desempenho de um em um minuto, é, aviso a nós, então, eu deixo assim, isso que foi o que a gente viu agora, é, tempo real, isso que está ativado, mas eu não uso, aqui, para você manter a sua tela ligada, você gastaria muita energia, né, então, não, eu não, não deixo ativado, deixo assim, sensores, eu não tenho sensores, então, o básico é isso aí, que é meu, como eu parei, ó, está parado, por que ele está parado, automático, porque eu não estou andando, e, quer ver, é, que eu ponho para interromper, automático, pausar, automático, se eu começar a andar, deixa eu voltar aqui, a gente só está fazendo um teste, deixa eu sair aqui, continuar, retornar, começando corrida, pausando corrida, retomando corrida, e assim vai, só para vocês terem noção, olha, então, funciona mais ou menos assim, pausando corrida, como eu parei de andar, ele parou ali, não deu tempo ali, para dar o ritmo, né, mas é isso aí, eu vou concluir, só para mostrar para vocês, como funciona, eu salvaria aqui, claro que eu vou excluir, só colocar assim, só para, aqui eu colocaria a foto, alteraria os modelos, colocaria uma foto, que eu faria toda a descrição, para quem quer ver, seguidores, tal, etc, vai, escolher, ritmo, caloria, salvaria, então, salvaria, eu estaria salvo, aqui, quer ver, eu vou, aqui, esse foi o percurso que eu fiz aqui, não deu nenhum quilômetro, nem 100 metros, é só para vocês verem, eu vou até excluir, só para vocês também já aprenderem como é que excluir, aqui ele dá meu, excluir, pronto, não me interessa, aí, o que eu andei hoje, agora em pouco, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aí, aqui dá todo, o ritmo, cada 8 quilômetros, eu gasto por hora, são 1 hora e 8 minutos, ganho de elevação, calorias que eu perdi, você pode cadastrar um tênis, tem um tênis aqui cadastrado, aqui tem a minha, o meu análise, eu estou no modelo gratuito, então não vai aparecer mais especificação, meu análise por, por cada minuto, por isso que eu falo para vocês, que é importante ser na corrida, para te dar tudo, isso aqui na caminhada, não vai te dar todos esses itens, que legal, então, primeiro quilômetro, 8 e 20, segundo 7 e 45, terceiro 7 e 41, e vai indo, as elevação positiva e negativa, muito bom isso, aqui vira análise, ele mostra aqui, o percurso de elevação, meu ritmo, KM, olha que legal, tempo de percurso, ele mostra os gráficos, ritmo ajustado de inclinação, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse alguma, alguma, opção de batimento cardíaco, que eu falo, algum aparelho conectado, ele apareceria aqui também, legal, então, isso daí é um vídeo, se você conhecer o Strava, vale a pena, se você não é um esportista, profissional, só que é para caminhar, para andar de bicicleta, e seta, eu acredito que não vale muito a pena, você está comprando, pagando, e a mensalidade, que eu acho, está nove e pouquinho por mês, claro, base de cada um, eu não pago, porque, não faz justo o que eu faço, quando deu, uma época, um ano atrás, o ano passado, andava de bicicleta também, deixa eu ver se eu tenho aqui, uma caminhada de bicicleta, deixa eu só pegar aqui, só uma de bike, aqui, acho que é essa, 31 quilômetros, aqui, mesma coisa, olha aí, veracidade, calorias, mesma coisa, ele mostra tudo, que legal, um pouco diferente, mas o resultado, eu vou dizer, é o mesmo, muito bom, aqui, meu perfil, então, você que está aí, que não me segue no Strava, Leandro Barbosa, não me vira aí, então, esse é, o aplicativo Strava, vale a pena, participe de alguns grupos também, você também pode estar participando, aqui, eu criei um desafio de corrida em janeiro, 100 quilômetros, já dei 8 quilômetros hoje, falta 28 dias, e ainda tem 92 quilômetros, isso aqui é tranquilo, é que eu, é isso que eu queria mostrar, pessoal, muito obrigado, segue nós no Strava, comece, seu desempenho aí, vale a pena, caminhar é saúde, andar de bike é saúde, correr é saúde, temos que, que, que está aí, no dia a dia, atividade física, para nós, nós se manter, 2022, chegou, e vamos para cima com tudo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado,